Música Aqui na programação especial, que é o dia das crianças, com várias programações, nós estamos fazendo pintura facial com as crianças, além dos brinquedos, que é uma diversão para todas elas, o pula-pula, o espaço bebe, o espaço beleza, é toda uma diversão. Música O Shopping da Criança é o melhor lugar que já fizeram, eu amo vir para cá. É um espaço muito bom, para quem não tem oportunidade, às vezes, de levar seus filhos no Shopping, né? Tem muito brinquedo, sem falar que eles fornecem o lanche para a criança também, né? É tudo seguro, graças a Deus. Então, eu só tenho a agradecer, né? Esse espaço maravilhoso que o governo está fazendo. Música Música